Are you saying no? Are you saying no fly X to fly off? What's his name? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana em pé pra mentir até salão Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não baixe de frente que vibe é sal Vou pegar no meu Up the smoke, só balou Pega a pose, você é furo Jardilino, meu double cup, bebe, nega Me joguei na rua, meu peixe foi saindo Em carnaval Diz que é minha fã Joga pra cá, solta aqui Me faz demais, que é meu gosto Viu beat car no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disse eu me lembro Eu posso subir hoje, me desce veneno Slip, vou Bebe o drink azul, poucas Eu não sou mais um, eu vim da Bahia Causa dor de barriga Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana entra pra mentirar dessa lama Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu já tô com dinheiro na cama, uau Eu te furo